Olá meninas, tudo bem? Este ano nós decidimos antecipar a nossa Black. A Black Lizale vai acontecer nos dias 8 e 9 de novembro, a partir das 18 horas, no Instagram da Lizale. E o melhor, vamos estar sorteando vouchers de R$ 50,00 a cada hora da live, para quem se cadastrar aqui, ó, no nosso cadastro. Então não perde, se cadastra para participar do nosso sorteio. Vão ser mais de 500 peças, com mais de 70% de desconto de coleções passadas. E eu tenho certeza que vocês vão amar. Então se cadastra, não perde, acompanhe nas redes. E eu te espero nos dias 8 e 9 de novembro, a partir das 18 no Instagram. A nossa Black vai acontecer antes desse ano. E o melhor, vocês vão poder receber antes também as peças. Te aguardo lá.